E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Joelzinho aqui. O Elen tá aqui. Cara, a gente viu reagir um vídeo hoje de um canal um pouco diferente. Essa é a primeira vez que a gente vai estar reagindo nesse canal. O nome do canal é Martins, narrador. O título é Edição Dorgas, tá sem fôlego. Tá sem fôlego. Tente não rir. Edição Dorgas, cara. Eu gosto de Edição Dorgas e a gente vai ver. É meio frenético, mas... Às vezes não dá pra pegar todas as referências, mas é muito legal. Como sempre, galera, o link do vídeo do Martins, narrador, vai estar aí na descrição. Isso aí, cara. Se você não conhece o canal dele, vai lá, dá aquela força. Se inscreve no nosso canal aí também, que a gente tá pertinho. Talvez quando esse vídeo sair a gente já bateu os 13 mil. Verdade. 13k. Mas a gente quer bater 100. Isso aí. Então se inscreve, velho. Lê aí. E aí, galera. Beleza? Martins aqui. Dá like. É sério, dá like, por favor. Bora pro vídeo. Ah, vamo nessa. Vamo lá com a câmera lá. Tá sem fôlego. Tá sem fôlego. E morreu. Caramba. Vá tomar no seu garriga de bora. Gato em torradeira, cara. Tá sem fôlego. Caraca, mano. Como se eu não tinha visto isso ainda? Não ia querer brigar comigo também. Vem a roubada assim não. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Aí, pô. Demorou? Ele é o Homem-Aranha. Pode ajudar ele, realmente. Verdade. Pô. Tá a hora. A excelência tá tanta que... Você só tá soltando e volta mais pobre ainda. A gente não pode nem levar a vida desonestamente, tá entendendo? Roubar o meu carro novinho. Mas me diz uma coisa. Você tinha acabado de comprar o carro, é isso? Comprar? Comprar o quê, doutor? Eu cumpri nada não. Eu roubei o carro ontem mesmo. Não entendi esse final. Na moral, brasileiro é um bicho filho da... Tá com cara de... Comprar, combinado. Vai jogar pra você. Vamos! Opa, né? Opa, é o Aitú. Aitú, mano! Tava eu, meu amigo, aqui. Mais dois brothers aí. Os homens parou a gente. Aí perguntou a ele qual o nome dos quatro elementos. Aí o maluco responde. Ovo, terra, água e ar. Na hora foi até engraçado. Mas hoje, óbvio. Outro meu peito a pé. É, realmente. Exército? Pode dar uma coisa? Eu já tô irritado. Eu já... Eita, boa! Eita, boa! Eita, boa! Não entendi foi nada. É tipo eu jogando. E ela falou que reproduziu. Tem muitos filhotes lá. E já estão até domesticados. Manda eu perguntar pra você. Se você quer uns como doação. Eu já quero. Ah, pois pronto. Ela mandou perguntar quantos patins rabá você quer. Tudo. Então, o que é? Pera aí. Mano. Pera aí. Apega essa peça aí, viu? Minha pica de madeira vai entrar na sua boca como se fosse um alho pegando na pele de um vampiro de um demônio. Tua vagab... Eu tô bravo. Se a pessoa vem na casa do cliente, aí esquece o nome. Aí ele vai chamar a dona da casa, a cliente. Dona Viajeira! Chamou-te Dona Maria. É assim mesmo, é assim mesmo. Dona Maria. Quem sabe o nome tem que fazer isso, vai. Dona Viajeira! O pior é que eu já fiz isso, ó. Não é, cara. Chamar a pessoa pro nome. Mostre suave. Fica só o Jardim Janta. Aham. Ele é o melhor pirata que eu já vi. É? É o que parece. Oi, 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 oi! Nossa, foi da calma. Eu não entendi o que ele falou. Tá legal. Meu nome é Barry Allen. E eu sou o homem mais rápido do mundo. E morreu. Vai da merda! Todo mundo morreu! Ele deve estar morto nessa hora! Deve! E morreu! METEÓRIC! Não vai dar não! Ficou legal! Muito bom! Vamos matar a câmera! Sem fôlego! Sem fôlego! Bateu! Isso é o bichão mesmo, hein doido! Vai da merda aí! Música Saio da chave! Música 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 Para! Sem! Vamos matar a câmera! Música Música Alguém me ajuda! Música Bipino vai descer! É o nosso gravador Kiko! E eu vou descer também! Eu vou ficar ligado que daqui a pouco eu vou descer também! Uhuuu! Duas horas depois... Vai da merda! 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 Que laio! Quando eu cramo a espada do piseiro... Mais ou menos eu falo assim... Mas não sou isso! Thunder! Thundercat! Uaaaaaaaaaaaaaaa! Thunder! 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 ThunderCAT! Oh! Tem demência? Ele é homem! Eu trabalhava na pivotal! Mas as meninas na primeira Mas ele não usa assets ou iFy? Não! Até agora não, né? Graças a Deus! Não, conversa. É conversa, né? É conversa, meu filho. Quer dizer que eles não usam nem WhatsApp, nem Wi-Fi. Ele é um homem trabalhador. Tá bom. Oh, Deus! Dá like! É sério, dá like, por favor. Morreu! Just have to take a risk. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. E morreu. Rodolfo. 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 Rodolfo! Três dias depois... Tá morto. Não respira. Não é? Respira. Não sei o que está vivo. Rodolfo! Ah... Estava dormindo. TROLE! 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 TROLE!